Você sabia que existe uma forma bem fácil de aprender a falar japonês? Já se imaginou assistindo os episódios de anime entender exatamente o que o seu personagem favorito está dizendo? Ou quem sabe ler mangás no seu idioma original? Clica aqui nesse link na descrição que eu vou te mostrar como aprender a falar japonês com animes. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou, porque hoje é o melhor vídeo da semana, SBS. Perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum, a não ser quando eu estou de boné. Quando eu estou de boné, as respostas são boas, é muito boa esse vídeo, eu adoro. Quer uma nossa perguntinha pra esse vídeo? Bem fácil, os links estão aqui na descrição. Um manda pra comunidade do canal e um manda pro meu Instagram. Tem um post fixo pros dois, só deixar sua pergunta lá pra aparecer aqui no vídeo. Aliás, se quiser falar comigo pelo Instagram, é o caminho mais fácil. Manda um direto lá que a gente bate um papo. Bora lá desvendar essas perguntas perguntosas que vocês enviaram. E dirigido por você e sua família. Então bora lá, vou começar aqui com a pergunta que tem mais like. Não, a pergunta é uma sugestão do Lucas. Ele disse que seria legal colocar o post de perguntas um tempo depois de sair o vídeo pra dar tempo da galera ver as que foram selecionadas e não se repetirem. Olha Lucas, eu solto o vídeo meio-dia e as perguntas também, ao meio-dia tudo juntinho. Se a galera deixa as perguntas antes de ver o vídeo, aí não sou eu o errado. Além do que, tem mais de 30 vídeos pra trás. Quem garante que a pergunta que uma pessoa foi deixar agora já não foi respondida em um vídeo 5 atrás? Então não tem como a pessoa saber. Vou manter dessa forma, mas agradeço a sugestão. Perfeito? Não sei se vocês conseguiram entender. Tem mais de 30 vídeos de SBS. Quem garante que a sua pergunta não foi respondida lá no SBS 5 ou no 10, aliás. Recomendo que vocês assistam esses vídeos porque tem muitas dúvidas legais sendo respondidas. Tem uma playlist aí de todos os SBS compilados. Seria bem maneiro. Vou manter dessa forma. Saiu o vídeo e saiu também o campo de perguntas, tá bom? Vamos lá, Evandro Santos, meu xará, mandou aqui o seguinte. Se é tribo dos três olhos, podem ler os poliglifes. Porque não foram varridos da história, como os estudiosos de O'Hara. Você basicamente respondeu a sua pergunta na sua pergunta. Eu sei, deu uma bugada, mas vamos lá. Os estudiosos de O'Hara estudavam sobre o século perdido. Não somente os poliglifes. Óbvio que é um tabu também, mas eles estudavam. Eles queriam descobrir a verdade, o nome do reino antigo. O que aconteceu no século que foi apagado da história. E isto é perigoso para o governo mundial. Tribo dos Três Olhos, quantos você já viu na série? Pouquíssimos, quem sabe, já não foram realmente varridos aí da história. É uma tribo um tanto quanto rara. E para eles lerem os poliglifes, eles leem com a voz de todas as coisas. Eles precisam de um despertar, perfeito? Não é somente ter o terceiro olho para ler. Inclusive, vou deixar aqui para vocês a dica. Eu acho que o Jesus Burgess deve ser membro da tribo dos Três Olhos. Aquela máscara dele e tal. Acho que seria bem interessante ali, até para o Braba Negra conseguir ler os poliglifes. Mas basicamente é isso. Eles conseguem ler? Conseguem, assim, como qualquer pessoa que tenha a voz de todas as coisas. Tá bom? Eles precisam de um despertar, mas eles não estudam o século perdido. Eles não correm atrás disso. É um poder meio que a parte que, entre aspas, não interfere no status quo do governo mundial. Diferente dos estudiosos de Ohara, que possivelmente queriam publicar essas descobertas para o mundo. E Andréa Marcela mandou uma pergunta aqui muito legal. Que é sobre Lady Toki, mãe de Momonosuke e de Ryori, que tinha a Akuma no Mi do Tempo. E que diziam que ela tinha vindo de um passado distante. Ela era uma pessoa que viveu no século perdido? E se na teoria, sim, com qual objetivo ela viajou para um futuro tão distante? Será que ela realmente morreu? Ela não poderia usar a habilidade dela para fugir? Tipo, ir para um futuro para escapar daquela situação? Olha que interessante essa pergunta. Um tanto quanto difícil responder por partes. Sim, ela tem a fruta do tempo e ela veio de um passado distante. Especificamente, 800 anos. Foi o que ela disse. E bate com o século perdido. Eu acho que Lady Toki talvez tenha alguma ligação com o Joy Boy daquele período. O verdadeiro Joy Boy que data ali do período de Noa. O Poseidon original. E ela veio para o futuro com algum plano, sim. Talvez dar a luz a Momonosuke. Talvez dar a luz a Ryori. A gente tem muito para saber da tua. Que é estranho. A primeira aparição dela, ela queria ir para o ano. Por quê? Ela encontrou o Den, foi para o ano e fez o quê? Talvez a única coisa que ela realmente sabia. Ela não sabia de todos os planos. Mas ela sabia que ela tinha que ir para o ano e lá completar a sua jornada. Que possivelmente era ter essa família, Kouzuki, constituir Momonosuke, Ryori. O Momonosuke, ele tem essa estranheza de ao mesmo tempo ser um personagem, vamos colocar aqui, inútil. Ele não herdou a força do Oden. A fruta dele é ruim. Só que aquela voz de todas as coisas dele é a única que a gente viu na série. É a única. Ele foi o único que conseguiu conversar com o Zunisha. Então, à toa que tem muito para contar assim para a gente. E ao mesmo tempo, isso acaba respondendo de por que ela não usou a habilidade dela para fugir. Talvez ela tinha que ficar ali para fazer alguma coisa. Quem sabe com o diário de Oden, né? Quem sabe planejar aí os 20 anos, o que que aconteceria no futuro. Eu acho que ele editou que ainda está viva. Eu acho porque, como eu disse, se ela morreu, quem vai contar sobre ela? Como teremos a história dela sendo contada? Os objetivos dela viajar no futuro? Se o Oden sabia que em 20 anos as fronteiras deveriam ser abertas para chegar ao Joy Boy, quer dizer que ele leu lá no poligilífero. Então, Joy Boy tinha algum jeito de saber o período correto. Talvez, posso colocar um pontinho para vocês aqui. Como eles sabem esse período do tempo, me deu um insight aqui agora. Eu sei que eu falei bastante, né? Mas talvez tenha a ver com o realinhamento dos planetas. Sim, temos aquele globo de Ohara que tinha vários planetas. E não vimos isso no mundo de um piso. Só vimos a Lua e o Sol. Não vimos esses outros planetas. Quem sabe tenha algo a ver com esse realinhamento que foi contabilizado. Talvez naquele período e que aconteceria exatamente 800 anos. Nesse ano perfeito. Então, eles fizeram todo o cálculo. Talvez não seja uma previsão do futuro. Alguém que viu o futuro, mas uma previsão que tenha a ver diretamente com esses planetas misteriosos. O que vocês acham? Teoria. Eu falei bastante. Vamos para a próxima. O Calan Henrique perguntou aqui se eu sabia o que eu queria quando terminei o ensino médio. Definitivamente não. Eu não sei. Acho que grande parte das pessoas nesse período acaba sendo influenciado por alguém. De maneira positiva. Eu tinha um tio que era engenheiro e eu achava maravilhoso aqueles desenhos. Na época projetista fazia tudo no papel. Não tinha AutoCAD, computador. E eu achava aquilo magnífico. E eu vendo o meu tio ali e eu falei, pô, quero ser engenheiro. Mas não nasceu de mim aquilo. Foi uma coisa que eu vi e achei maneiro. Comecei a fazer faculdade e não gostei. Detestei. Então, parei minha faculdade. Acho que é muito difícil você terminar o seu ensino médio. Galera, eu recebo mensagens de gente que é médico, advogado. Pessoas com profissões de muitos anos de estudo que as pessoas simplesmente não gostam. Talvez entraram porque a família falou para fazer aquilo. Talvez por pressão. Talvez realmente inspirado por alguém. Mas aquilo não é a chama que move a pessoa. A pessoa tem vontade de fazer uma outra coisa. E tem aquele velho ditado, né? Faça o que você gosta. Que você não precisa trabalhar nenhum dia da sua vida. Se você só trabalha por dinheiro. É complicado, né? Mas respondendo a sua pergunta. Se você está com essa dúvida e outras pessoas também estão. É normal, tá? Nessa idade você realmente não sabe o que você quer. É muito difícil. E vem normal, vem natural na sua vida. Às vezes demora anos. Para mim demorou vários anos para me descobrir o que eu queria fazer. Tive empresa, trabalhei, trabalhei com muitas coisas em outras empresas. Eu fazia peça de avião, galera. Fazia peça para Embraer. Esses aviões aí. Olha onde eu estou aqui agora. Estou fazendo o que eu gosto. Vou ficar nisso para o resto da minha vida? Talvez não. Eu sei. Daqui a alguns anos pode ser que eu estou fazendo outra coisa. Pensar vir pescador, surfista. Só isso. Acho que o simples para mim é o que me atrai. Às vezes você pensa muito no que você quer fazer. Estudar e tal. E você não é feliz. Acho que você tem que testar a sua vida. Porque a vida já te testa muito. Com essas incógnitas que ela coloca para você. O que eu vou ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Pensando agora. Não fica matutando do que você quer fazer. Se você está na dúvida entre fazer ou não. Pensa um pouquinho. Uma faculdade, por exemplo, é muito dinheiro. Se você consegue uma pública, ok. Mas se você tem que trabalhar para pagar por ela. E você se arrepende. É muito complicado. Muito. Tem amigos que fizeram educação física. Administração. E hoje não trabalham com isso. Fizeram duas faculdades. E quanto dinheiro gastaram? Quanto tempo da vida deles eles gastaram? Não estou dizendo que o estudo é ruim. Pelo contrário. O estudo engrandece. A cultura, a leitura. Mas é natural. Não é único isso para você. Não fiquem tristes com isso. Vem naturalmente na sua vida. A descoberta do que realmente você quer fazer. Tem que testar. Tá bom? Porra, eu já estou falando. Coloca o bonezinho. Liga a chave. O Felipe Carvalhais perguntou. Que tatuagens de One Piece eu faria. Pô, eu tenho o lufão já no braço. Mas eu tenho vontade de fazer. Sabe tatuagem? A silhueta do Kaido. Aquela silhueta antiga. A minha mão naquela silhueta. Ela é muito engraçada. Tenho vontade de fazer esse diabo aí. Não sei aonde. Mas eu vou fazer ainda esse Kaido aí. Sarah Madge me mandou uma pergunta aqui. Que na verdade é uma teoria. Que eu achei muito maneira. Vou compartilhar com vocês aqui. Mas ela estava falando aqui sobre o papel de Otama na construção do arco de Oano. Ela talvez possa ser do clã Kurozumi. O clã do Orochi. Como sabemos, o clã Kouzuki e o clã Kurozumi tem um tenso e sangrento passado. Então poderia acontecer uma interação entre ela e o Momonosuke durante esse arco. Como uma forma do Oda iniciar a reconciliação entre os dois clãs. Focando exatamente na próxima geração. E voltando um pouquinho nos ideais de Fisher Tiger. Que também ele não conseguia acreditar nos seres humanos. Mas apostou que a próxima geração talvez superasse esse ponto. Talvez Otama seja a filha de Orochi que foi abandonada. E sem que ele saiba ou ela saiba. Eu achei interessante esse ponto. Eu nunca tinha pensado nisso nessa linha. Otama é um mistério esquecido de Oano. É um dos né. Mas é um mistério esquecido de Oano. Quem é os pais dela? Ao mesmo ponto como ela sabia sobre o clã Kouzuki. Por que ela está com o Hitetsu? Hitetsu é o Sukiaki? Hitetsu é o pai do Oden ali por trás daquela máscara? Interessante. Eu gostei dessa linha. Eu não tinha pensado e imaginado isso. Seria uma linha agradável. Acho que interessante dessa reconciliação dos dois clãs. Com a próxima geração. Restabelecendo novos patamares para os dois. Muito legal. Gostei dessa visão. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Pode ser Otama do clã Kurozumi? Escreve aí. Vamos lá. O Exidio perguntou aqui o seguinte. A trajetória de Gold Roger teria sido mais difícil. Se o Barba Branca tivesse vontade de encontrar a última ilha? Porque ele já estava com Oden na sua tripulação. Barba Branca era o homem mais forte do mundo. Não temia nada. E quem sabe poderia levar a cabeça de Roger se ele quisesse se tornar o rei dos piratas? Sim. Teria muita dificuldade. Muita dificuldade. Tá? O Barba Branca quando lutou com o Roger no único confronto que a gente viu. Eu tenho certeza que ele não usou todo o seu poder. Não usou. O Roger também não deve ter usado todo o seu poder. Eles lutaram de igual para igual. Por que eu estou falando que eles provavelmente não usaram todo o seu poder? Porque eles iam destruir aquela ilha inteira. O Barba Branca quando chegou em Marineford. O Sengoku, o Tsuru. Temos umas passagens muito interessantes que eles falam que talvez ninguém saia vivo daqui hoje. Porque esse homem tem o poder de destruir o mundo. Referindo ao Barba Branca. O que ele quis dizer com isso? Da sua fruta. A gura gura noni. Ele pode causar tsunamis. Ele pode varrer simplesmente uma ilha. Muito poderosa aquela fruta. Então sim, seria uma pedra no sapato. Tanto que o fato do Barba Branca ter continuado vivo até Marineford. É por isso que não temos um outro rei dos piratas até agora. Ele era basicamente o último guardião. O homem mais próximo da One Piece não tinha interesse nele. E guardou ali. Por isso que nem Kaido nem Big Mom conseguiram se tornar rei dos piratas. Não conseguiam passar pelo Barba Branca e toda a sua frota. Mas seria uma guerra enorme que eles teriam que ter no embate. A gente está falando do Barba Branca, velho. Imagina o Barba Branca no seu auge. Então sim, seria uma baita de uma dor de cabeça. Não estou falando que o Roger é mais fraco. Talvez o Roger tenha um poder tão equivalente quanto. A gente sabe que um poderoso com o Haki consegue bater de frente com uma fruta tranquilamente. O grande problema da fruta do Barba Branca é o dano em área que ele causa. Se ele usa o seu poder naquela ilha ali que parecia muito Ruskan onde eles se encontraram. Se ele usa o poder tudo ali, ele afunda a ilha. Afunda. Desintegra aquela ilha. Então foi meio que contido ali como ele usa os poderes. Somente nos punhos, somente na arma. Se ele libera todo o poder mesmo, aí não tem quem segure não. Tá bom? O Lucas Melo perguntou qual a diferença das frutas da Miss Valentine e do McVise. Pra ele muda nada além do nome. Pô, vamos lá. A Miss Valentine tem a Kilo Kilo Nomi. E o McVise tem a Tontonomi. O que muda? A da Miss Valentine pode alterar o seu peso corporal de 1 até 10 mil quilos. Ou 10 toneladas. O McVise aparentemente não tem limites pra alteração corporal. Ele pode passar isso tranquilamente. Então a Miss Valentine tem um limite de topo. O McVise pode passar desse topo aí. A gente não sabe realmente qual o limite dele. Porque é em toneladas. E a da Miss Valentine seria em quilos e tem um limite pra bater. Basicamente isso. Pensem na fruta do Ace. A fruta da chama. E a fruta do Magma de Akainu. É uma fruta mais poderosa que a outra. O Magma vence a chama. Perfeito? A tonelada vence o Kilo. Tem muito isso em One Piece. A gente tem sempre frutas que são mais poderosas. Um bom exemplo. A Gomu Gomu Nomi. E a Moti Moti Nomi de Katakuri. Que é uma fruta parecida. Você olha a fruta do Kata. É exatamente parecida. Muito parecida com a do Luffy. Só que tem. Ele pode criar o Moti em qualquer lugar. Ele consegue grudar o Luffy. Enfim. É uma fruta extremamente absurda. Tá bom? Então tem isso no One Piece. Frutas que são parecidas. Mas que escalam bastante na questão de poder. Vamos lá. O Senão me perguntou aqui. Por que tanta gente acredita que o único modo do Shunkster conseguir alcançar o Kaido e Mário de Ford. Foi devido ao fato dele possuir a fruta de Lady Toki. Porque não vejo ligação entre ele se mover rápido. E uma fruta que leva pessoas para o futuro. Considerando que esta fruta leva o personagem para o futuro. Com a limitação do usuário e parar no mesmo lugar. Eu também acredito nessa linha que você falou. A fruta manda o usuário para o mesmo lugar. Gente. O único uso mesmo que a gente viu. Do personagem saindo de um ponto e aparecendo no outro. Foi com o Kinemon. O Momonosuke. Quando ele editou quem viu eles para o futuro. Eles estavam no castelo. E foram parar nas ruínas do castelo. Então eles estavam no mesmo ponto. E é por isso que eu falo um pouquinho sobre que o ano talvez seja diferente. Porque Lady Toki viajou para o futuro. E estava em um lugar diferente do que ela esperava. A geografia mudou com o passar do tempo. Não creio que o Shanks tenha essa fruta do tempo. Eu acredito que o Shanks realmente não tem fruto. A gente viu ele pegando Luffy na água. Naquele ponto ele não tinha. Perfeito? E foi após os acontecimentos de Lady Toki. Possivelmente ter morrido. Eu acho que o fruto ainda está com ela. Eu acho que ainda está com ela. Porque é um fruto muito perigoso do Oda colocar na mão de alguém. Talvez aparecesse com outro personagem que usasse ele de uma forma para batalhas. Sim. Mas a gente cai nesse ponto de você avançar para o futuro e cair no mesmo lugar. Você não para o tempo. É diferente do Zawarudo. The World do Dio. Que até citei aqui uma vez. Que seria uma forma interessante de usar essa fruta em batalha. Você viajando para o futuro. Para lá e para cá. Uma forma de você parar o tempo. Só que a gente não sabe realmente a extensão desse poder. Quando a gente entra na parte de despertar. É complicado. É muito complicado você expandir as habilidades de alguns frutos. Muito difícil. Você pega o fruto do Bug. Como é o despertar do fruto do Bug. Ele consegue cortar as pessoas. Sendo que o fruto altera ele. Ele não tem o poder de tocar as pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente fala. Pô mas altera o ambiente. Muito complicado despertar. Mas voltando aqui a lógica. Porque eu fico em derrameios falando sobre isso. Eu acho que o Shanks não tem fruto. Como ele alcançou o Kaido e chegou em Mariam Ford tão rápido. Como ele chegou então tão rápido de Kaido a Mariam Ford. Eu já falei isso em alguns vídeos. Vou colocar aqui de novo para vocês. Porque eu acho que é uma curiosidade que é muito legal. Talvez pessoas ainda não conheçam. Mas o Shanks é inspirado em um desenho que o Oda assistia quando criança. Foi um dos grandes desenhos inspiradores para a série The One Piece. Que se chama Viking ou Viking. Exatamente. E o nosso protagonista é esse pequeno ruivo que você vê aí na tela. E ele tinha um navio que olha que interessante. Muito igual ao Red Force do ruivo. The One Piece. Então os navios são iguais. E você olha essa característica única do navio The Viking. Acontece isso. Basicamente ele consegue voar com esse monte de velas. Que tem no seu navio. O barco do ruivo voa? Não. Acho que não. Acho que é muito para o The One Piece. Mas talvez tenha diversas velas aí embutidas. Junto com o seu haki do rei. Ele consegue meio que formar um vento ali. Alterar a maré. Alterar a direção do vento. E direcionar isso para fazer o seu navio se mover rapidamente. Eu acho que tem uma explicação interessante. Não gostaria que ele estivesse com a fruta da Toki. Eu queria que o Shanks não tivesse nenhuma fruta. Talvez a sua espada. Aí sim. Grifon tendo a fruta mítica do grifo. Magnífico. Uma outra explicação aí de como ele se moveu tão rápido. Um grifo voa. Um grifo poderia puxar aí o seu navio rapidamente. Aí seria interessante. Sabemos que os grifos estão diretamente ligados. Como sendo guardiões de tesouros magníficos. Legal né? Shanks tem muita coisa para contar para a gente ainda. Legal isso aqui. O E.Gabriel perguntou. Sabo ou Luffy que é o mais forte? Cara eu acho o Sabo nesse momento mais forte que o Luffy. Porque ele aparentemente usou hackei avançado lá em Dress Rosa. Ele treinou com Kumbi. Ele treinou com Dragon. Poderosos monstros. E o Luffy meio que penou aí no seu treinamento. Foi um treinamento com o Ray de dois anos. Intenso. Mas o Sabo é um treinamento de vida inteira praticamente. Desde que ele era um moleque. Um piá. Então eu acho que Sabo. Nesse ponto. Nesse ponto agora. Hoje. Que dia é hoje. 2 do 7 de 2020. O Sabo ainda é mais forte que o Luffy. Pode ser que no próximo capítulo. O Luffy mostre um novo poder. Uma nova engrenagem. E as coisas mudem de figura. Mas ele está treinando ainda. Esse hackei avançado. O Ryuou. Tá bom? Eu acho que nessa linha mais ou menos. Eu estou recebendo algumas perguntas sobre. Robin pode ensinar Momonosuke a ler poneglyphes após o fim de tudo? É um conhecimento muito perigoso. Eu não sei se a Robin ensinaria isso para alguém nesse ponto. Talvez após o fim da série ela faça uma escolinha. A escolinha da Robin. Onde ela ensina sobre quando realmente for liberado você falar sobre o século perdido. É um conhecimento muito perigoso. E eu não acho que a Robin passaria isto para alguém. Porque não seria um conhecimento. Mas sim um fardo. Um grande de um fardo. Na verdade. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho que após o fim da série. Quando não tiver mais essa coisa do século perdido acontecendo. Eu acho que tem muito a ver com a Sukiyaki ainda poder estar vivo. para o Momonosuke aprender sobre os poneglyphes. Ou sobre o próprio diário do Oden. Perfeito? Ou quem sabe Robin realmente ensine o Momonosuke. Ele tem que voltar a ter esse conhecimento. Só que a gente já tem aquela coisa do conhecimento de esculpir os poneglyphes. Não é somente a leitura destas palavras. Você tem que saber esculpir. Como você vai esculpir um material que entre aspas é indestrutível. Esse é o grande segredo dos artesãos. Não somente a língua antiga. Romulo Oliveira perguntou o que poderia significar a tatuagem do Dragon em seu rosto. Olha só que interessante isso. Eu fiz uma livezinha ontem. Lá no site rosto. Não posso falar o nome. Mas eu fiz uma live ontem. E estava falando com o pessoal sobre isso. O pessoal não conhecia essa curiosidade. Eu vou contar para vocês aqui agora essa tatuagem do Dragon. O que pode significar. O que pode hein galera. Calma só. Mas se vocês olharem a tatuagem do Dragon. Vou ver esses padrões aí. Como se fosse uma jaula e no meio um losango vermelho. Se você pega o Ryuma. Deus da espada. Você vai notar o mesmo padrão no seu kimono. Né. Esse quadrado de contenção. Só que dentro tem um kanji. E está escrito Ryu. Ou Dragão. Então aquilo é usado como uma forma. Realmente de contenção. Perfeito. Aquele quadrado em volta. E quando você olha para o Dragon. Esse losango talvez não seja um losango. E sim um quadrado. Vermelho. Talvez um road polyglyph. Né. É. Dá uma. Dá um mind blowzinho. Quando você começa a entender um pouquinho mais. Então sim. Tem o Ryuma com esse mesmo tipo de contenção. Para Ryu. Dragão. Matador de dragões. E o Dragon. Com o que parece ser uma contenção. Para os road polyglyphs. O que isso quer dizer? Não sei. Eu só queria compartilhar com vocês. E esse pode ser o real significado. Da tatuagem do Dragon. Talvez ele também seja um guardião. Da última ilha da Grand Line. Ele sabe alguma coisa. Certamente ele sabe. Senão ele não teria criado o exército revolucionário. Galera. É isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham se divertido. Ficado confusos. Foi difícil hoje as perguntas. Falei bastante. Coloco o bonezinho. Eu falo muito. Mas muito obrigado por terem mandado essas perguntas. Se você chegou até aqui. Obrigado mesmo. Mandem as suas aí nos links. Me chamem no Insta lá. Para a gente bater um papo. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.